Eu gostaria de agradecer a todos os milhares que nos fizeram aqui. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado aos corações, ao fronteiro de nós. Eu gostaria de agradecer a todos os milhares que nos fizeram aqui. Eu gostaria de agradecer a todos os milhares que nos fizeram aqui. Obrigado. 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 Obrigado.